Fala galera, eu sou o Vitor e bora aqui pra mais um vídeo de The Outer Worlds aqui no canal. Galera, seguinte, nesse vídeo nós vamos tentar fazer algumas coisas secundárias. Primeira coisa que eu tenho pra fazer é melhorar aqui o meu boneco, meu querido carinha aqui. E agora eu tenho que começar a jogar pontos em coisas separadas, né? Então, por exemplo, eu vou melhorar o longo alcance aqui. Agora cada um deles eu preciso ser separado, mas eu melhorei pelo menos cada um deles até 50, então tá bom. Tecnologia também, eu vou melhorar esses daqui até 50 pra manter. E vou melhorar também o meu hacking, porque tá sendo bem necessário o hacking. Eu joguei tudo em hacking aqui mesmo, eu deixei liderança de lado, etc. Porque ela tá até boa, minha defesa não tá tão boa, mas não se pode ter tudo na vida, né? Acho que no próximo negócio de pontos que eu ganhar eu vou melhorar minha defesa. Armas brancas eu não tô nem ligando, igual eu falei pra vocês, né? Eu praticamente não uso armas brancas, então não faz a menor diferença pra mim. Por que que eu não uso armas brancas? Porque, sei lá, não é meu estilo de jogo. Meu estilo de jogo é armas de longo alcance mesmo e pronto. Vamos lá, então aqui no nosso diário nós temos algumas coisas. Temos armas do vazio que... Isso aqui tá em... Deixa eu ver onde é que vai ser. Talvez a colônia Bonança. Então, lá pro lado do Guizâncio, se eu não me engano, vai tá isso. Só que eu tenho as pessoas secretas, que é uma coisa que tá... Ah tá, eu não investiguei, né? O sul de Angra Estelar, infelizmente. Mas talvez eu faça isso depois. Tem a parte de Scylla, né? Da solução vital. E tem outras coisas em Scylla pra fazer. E tem coisas em Pontágua, entendeu? Então... Olha, tem três coisas pra fazer em Scylla. Então, eu quero primeiramente ver se eu consigo ir pra Scylla. Deixa eu marcar a... Missão do Vigário. Na verdade, primeiramente, né? Só pra garantir aqui. E vamos lá. Eu consigo viajar pra Scylla? Ó, Tartar eu não consigo ainda, porque eu não devo ter... Chave de pouso pra lá, né? Pra Scylla, eu acho que eu consigo. E eu posso ir pra qualquer um dos dois. Plataforma de pouso ou base de Harrow. Eu vou pra plataforma de pouso. Que parece ser mais seguro pelo nome. Nossa, Scylla é literalmente um meteoro, né? Um meteoro gigante. Você pode ver aqui pela janela que... Tá, beleza. Quase. Vamos lá, eu acho que eu tenho uma missão da Parvache pra fazer aqui também. Vamos ver. Não, tem Bizância da Parvache, mas tá. Então, vamos ver quem que eu vou levar nessa daqui. Eu tenho que... Levar o Félix, porque ele tem uma missão aqui. E o... E o... Vigário. Os outros não precisam ir, porque eles não têm missões aqui. E tem essa parte aqui, se eu não me engano. Não, isso daqui eu nem sei onde é que é exatamente. Essa salvadora no céu. Eu espero que seja aqui em Scylla também, não faço ideia. Ah não, Vanguarda. Acabei de ler ali. Então, beleza. Vamos levar o Vigário e o Félix nessa missão. São os dois caras que... Tem missão. Tira Parvache. Entra Vigário Max. Scylla. Interessante ver como é que é escrito em inglês. Beleza. Estamos na plataforma de pouso de Scylla. E é o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que falar. O cenário é muito bonito. De verdade. Olha isso. E segundo, eu lembro que eu vi uma review do Zangado sobre esse jogo. Olha o que aconteceu com ele. Você não pode andar 5 metros sem estampar o seu chão em uma roca louca aqui. Eu vi uma review do Zangado sobre esse jogo. Um dos locais que ele mostrou foi justamente Scylla. Só que eu não sabia na época, né? E é um local que eu lembro que eu gostei demais. Eu achei muito legal a ambientação, né? Do local. Que negócio, né? Explorando pra pegar umas coisinhas a mais. Só pra isso mesmo. Beleza. Pera aí. Tem coisa aqui ainda. Implante de caixa. Eu vou pegar um aqui, mas... Nem faz diferença. Nós temos que ir pra área de eremita. É bem óbvio que vamos ter confrontos aqui, né? Se não tiver confronto, não tem graça. Mas agora eu tenho que descobrir contra o que eu vou ter confronto. Entendeu? Isso aqui parece um local bem... Avançado, se você for olhar. Beleza, eu tenho que seguir por ali, hein? Eu vou seguir o trajeto normal aqui. Líder do bando dos Fora da Lei. Beleza. Tá suave por enquanto? Ué! Vocês só deixaram o cara passar mesmo? É isso mesmo, gente? Matem ele aí pra mim, por favor. Valeu. Vou pegar uma muniçãozinha leve. Pesta de arma é bom. Eu tenho que depois usar mais bancadas de... Melhoria de arma. Mas é provável que eu faça isso entre gravações. Pra não ocupar muito tempo de gravação. Aí eu vou melhorar algumas coisas em algumas armas minhas. Porque eu vou estar avançado no jogo, né? Então, quanto mais avançado você está no jogo, isso requer que você utilize mais mecânicas dele, né? Como melhorar armas, etc. Eu demorei muito tempo pra começar a pegar o ritmo desse jogo. Mas eu acho que agora, depois de... Várias horas de gameplay, né? Pelo menos umas 15 horas de gameplay. Eu já estou... Bem habituado. Tem um na esquerda? Ah, mas... Cuidando da esquerda, eu cuido daqui da frente. O vigário está morto, basicamente, né? Uh, sem munição. Como é que acabou a minha munição assim? Meu Deus, Félix. Félix, meu Deus. Caramba, gente, né? Eu tenho que usar mais essas outras armas. Ah, eu tenho uma pistola legal aqui. Infelizmente, acabou... Acabou a minha munição de... De rifle. Beleza, acabei de pegar 20 munição. Mas também eu gastei bastante, né? É a arma que eu mais estou usando, porque ela dá dano... Ela dá bastante dano. E dano rápido. Beleza, eu estou virando bastante a câmera aqui, só para... Checar se eu não estou esquecendo nada. Eu não vou pegar tanque de resfriamento não, que... Não quero. Eu tenho alguma instalação por aqui? Alguma instalação nova? Vou virar uma máquina de vendas, tá? O que essa máquina de vendas me vende? Munição pesada. Por quanto? Deixa eu comprar as munições pesadas aqui. Tinha bastante dinheiro, então deixa eu comprar, né? O que mais que tem de interessante? Super mira. Tá? Carrega plasma. Cano invertido. Eu já tenho bastante modificação de arma, então não devo... Comprar nenhuma por aqui. Tem os desvídeo bypass, as ruas magnéticas. Interessante. São coisas que eu ainda não estava usando, né? Vou comprar uns 3 adreno também. Só pra eu ter bastante. Eu tô com dinheiro sobrando, então... Dá pra eu gastar um pouco sem... Cair em rir. Vic. Você, cientista, você não tem uma imaginação. Esse é o seu problema. Eu já imaginei você sendo quieto. Foi um bom dia de novo. Tudo sempre acontece conforme o plano, certo? Não é isso que a escritura te diz? A escritura também nos diz que exercitar paciência na presença dos jovens e dos malditos. Mas eu repetiria-me. Eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar. Hum... Beleza. Um desvio de bypass. O que nós temos aqui? Mensagens. O uso deste terminal para atividades de lazer é uma violação da cláusula 227-1C. Do contrato de servidão do empregado, roubo de tempo. Serão cobradas multas de acordo com as normas. Menu principal. Vamos lá. Todas as mensagens enviadas, se recebidas por este terminal, são propriedade da mineradora Efesto. Mensagens pessoais podem ser enviadas com aprovação do supervisor. O custo das mensagens pessoais será deduzido do salário do funcionário. Selecione a mensagem que você deseja visualizar. Resultados da sondagem preliminar. Concluímos nossa sondagem inicial e tenho que admitir que seu pop-it estava certo. Te devo um almoço na próxima vez que eu estiver na Terra 1. Mal começamos nossa sondagem, já descobrimos um veio mineral com altas densidades de ítrio e escândio. Há um limite para o quanto minha equipe pode extrair nesses trajes pressurizados. Traga-nos um terraformador em alguns mecanóis de prospeção e este nosso pequeno empreendimento vai nos deixar ricos. Espero que o clima na Terra 1 não esteja deixando você para baixo. Ouvi dizer que nossa instalação permanente em Efesto está quase pronta para habilitação. Thackeray. Olá, relatório de condição, dia 127. Obrigado por correr essa peça de substituição lenda. Minha equipe reparou o terraformador e ele já estava produzindo O2 novamente. Você tinha que enviar um carregado com estoque de sementes? Essas maldivas ervas estão causando alergia. Ok. Os esforços de sondagem continuam. O veio inicial secou mais rápido do que esperávamos, mas estamos conseguindo resultados promissores em outros locais. A densidade de escândio está inferior à do primeiro local, mas o ítrio ainda está em níveis respeitáveis. Uma equipe do conselho veio aqui na semana passada procurando sinais da esperança. Deu para adivinhar os resultados só de ver a cara de infeliz deles. Já faz três anos desde que o conselho classificou a nave como desaparecida. Parece que já deveríamos ter superado isso. Parabéns pela sua promoção, AVP mais jovem da história da empresa. Só me prometa que não vai promover aquele escroto do Nidham para substituir você. Más notícias. Em todos os locais dentro da cúpula do terraformador secaram. Os macanoides estão trazendo amostras boas de lugares depois do campo de retenção. Vou enviar a você uma requisição de um transportador para reassentar o terraformador mais perto dos novos locais. Minha equipe ouviu que você organizou um show itinerante na Horda do Circo em nossa base. Foi um grande impulso para o moral. Mal podemos esperar por um entretenimento por aqui. E o último. Tec, isso é por dia de reassentar bem de locais nessa rocha. Inútil foi negado. Você teve mais de um ano para gerar lucro. Se você não conseguiu até agora, não vai acontecer nunca. Nossa, essa ideia é unida. Que droga. E Ivers está ocupada demais para esconder sua incompetência. Não quero ouvir nenhuma de suas desculpas absurdas. Também. A falha do terraformador já era ruim bastante. Mas essa bobagem sobre primatas por aí danificando seus equipamentos com a gota d'água. A gota d'água, entendeu? As operações no seu local estão encerradas a partir de agora. Eu tenho um novo local em mente para você. Uma das rochas que orbita efesto. A temperatura é de ótimos 170 graus. Você vai adorar. Puts, grila. E temos registros. Feliz aniversário, Júlia. Vamos lá. Uma equipe do conselho que visitou a gente e me lembrou da data. Deveríamos estar comemorando seu aniversário de 42 anos hoje. Eu tentaria embebedar você com a última mistura de riso. Você torceria o nariz e diria que não era nem de longe tão bom quanto um vinho da terra. Não sei onde você está, mana. Faz 13 anos que você entrou em hibernação. Deixa a esperança que começou a jornada. Hummm. Não sei o que aconteceu. O motivo de você nunca ter chegado aqui. Se o arquiteto é bom, você não sofreu. Pensa em você o tempo todo. Toda vez que um dos grandes transportadores interestelares passa voando, olhe para cima e tem esperança. Quem deu esse nome para essa maldita nave deveria passear no Ether. Sinto muito. Eu nunca deveria ter convencido você a assinar o contato de servidão e se juntar a mim em bonança. Nunca vou parar de pensar em você, Jules. Por favor, me perdoe. E o último aqui. Peço informações para a Linda sobre essa empresa Sublight. Aquele capitão do Carguero falou que trabalhava para eles. Nave muito estranha. Sem cores ou marcas corporativas. O capitão não usava um uniforme aprovado. Lidar com ele me deixou meio mal. Mas ele tinha uns itens interessantes para a venda. Não consigo deixar de pensar que eles foram conseguidos de alguma forma duvidosa. Aquele capitão vendeu algo para o Harris chamado reorganizador. Depois saiu antes de descobrirmos que aquela droga não funcionava. A única coisa que aquilo reorganizou foi o número de bits no cartucho do Harris. Parece uma tecnologia estranha. Talvez um cientista possa fazer algo com isso. Nós somos cientistas, então nós conseguimos fazer alguma coisa. Provavelmente. Deixa eu pegar aqui. Emissão pesada, emissão leve. E vamos lá para o nosso objetivo, né? Que é a Eremita. Nossa, estamos dentro do Deremita. Eu acabei cortando o diálogo deles. Dentro do Deremita, não. Eu tenho que encontrar uma pessoa chamada Deremita? Meu Deus. Caraca, eu pensei que a Eremita era um local. Era uma pessoa. O que tem os ventos solares depositados no meu portão agora? Só mais duro e debris? Ou você realmente acredita que você está aqui procurando a verdade? Eu tenho que admitir, eu me desculpe dos procuradores. Talvez você esteja aqui para me roubar? Isso seria muito mais emocionante. Eu acredito que você é um homem em um momento. E os insights daquele livro vão te levar anos de estudar para completamente compreender. Eu tenho que ter minha vida em contemplação. Eu acredito que minha mente está preparada para receber a verdade. E eu acredito que minha mente está preparada para receber a verdade. O que acontece se você estiver despreparado? Ou seja, hallucinações seguidas por inconsciência e uma dor. Ou rar de insanidade, o que pode ser divertido de sua própria maneira. Quando você fala em ingredientes, você se refere a drogas, certo? Uma maneira crosta de dizer, mas sim. Químicos que podem expandir ou destruir a consciência do participante. Bom, o Max acabou de dizer que você estava preparado, não foi? E eu acredito que ele pode ser certo. Há tanto violência e paz que estão dentro de você, Max. Esse processo seria extremamente tenuoso para um tipo de você. Eu estou comissado, não importa o custo. Não importa o custo. É apenas drogas, Max. Nós não estamos fazendo você andar em frente de uma equipe de fogo. É, eu vou só um tô dentro. Esse último aqui, eu achei ele meio... Rude demais pra falar, sei lá. Beleza. Então vamos aqui... Pra onde? O que eu tenho aqui? Ah, não, não. Eu não vou fazer isso não, porque é sacanagem com a dona. Então, vamos lá. Ô, Max. Vamos sobreviver, meu filho. Vai dar merda. Mas a gente é forte. Por que você está fazendo isso? Você está lutando contra o mundo desde antes de ir à casa. Você ainda não descobriu que o mais você lutou, o mais dor você se torna. Mãe. Você está morta. Você não pode estar aqui. Eu sabia que isso era muito bom para ser verdade. São apenas um alucinógenos que... Ah, 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 ah. O que está acontecendo com a minha voz? A minha voz parece estranha para você? E o que está acontecendo com a sua face? O que está acontecendo, Max? Não pode pensar bem? Agora você sabe como eu sinto. Espera, esqueci de dizer. Se ela é uma alucinação, por que também estou vendo ela? Nós somos, obviamente, víctimas de uma garota que não está sendo perpetuada. Ah, ah, perpetuada? Eu quero dizer, nós estamos sendo fãs, não somos? Quando eu saio daqui, eu vou mostrar para o hermit que você tem por me ver. Maximiliano, sempre pronto para desistir, para o Lashat, sempre procurando para as respostas, mas sempre no lugar errado, nunca olhando dentro de si mesmo. Você olhe dentro de si mesmo todo o tempo, Max. Ou com a cabeça que se torna o seu posterior. E fama de uma forma que se torna o seu posterior. Ahn... Certo, Mãe da Visão. Que tal nos dar respostas em vez de lugares comuns vazios? e platitudes de uma figma de minha imaginação. Quem disse que eu não era uma figma de sua mente? Mas você sabe a verdade. Você não precisa de alguém de outra te dizer. Você sempre sabe. Todos os conhecem. Eles simplesmente não veem. Nós estamos desfazados com histórias de nossos dias mais antigos. Os históricos nos dizem. E os históricos que nós nos dizemos. Essas históricas são como nós tentamos fazer a nossa vida, mas elas não são reales, são elas? São apenas históricas. Você precisa desenhar sua história e ver a verdade. Eu tenho sua história aqui. Oi, Vigermax. Eu estou bem ligado. Eu amo a igreja e eu sou um estudo para a equipe. E eu não entendo que o Félix é um genuíno. Enxergar a verdade é mais fácil de falar do que fazer. Você quer que me dê a minha... minha disciplina? Minha... Controle? Eu... Eu espero que eu não possa. Eu não posso. Eu... Sem a ordem, há um caos. Você precisa amar o caos, Maximiliano. Deixe-o te envolver. Te levar onde vai. Além disso, você realmente não tem a escolha, de qualquer forma. Não. Isso não é verdade. A base de tudo é a ordem, não o caos. É verdade. Eu sei que é. E você também. Por que você não está desfazando? Antes de você morrer, o plano fez você feliz. Não. 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 Eu me tornou feliz. Não há nada que te levante, mas você. Se você não entende isso, você nunca entende nada. Tchau, Maximiliano. Tchau. Isso tudo. Isso tudo... É... 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 É só um forço, certo? É... 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 Você não poderia ser tudo bem. Olá, Max. O que? Por que você parecem assim eu? Você é eu? Não, realmente. Eu sou quem você acha que você é. Eu sou disciplinado, controlado. Eu não tenho dúvidas. E eu não existo. E você tem me julgado contra mim toda a vida. Por que? Por que você se engana por não ser eu? Sim, Max. Por que você faz isso? Eu não sei o que dizer. Obrigado, Capitão. Mas eu não sei. É errado tentar ser uma pessoa melhor que eu sou? Mas isso não é o que você está fazendo, não é? Você está tentando encontrar uma história para organizar a realidade em sua cabeça. Uma história para controlar tudo. Uma história nova de você. AESSO. 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 Música. Quem é você? Eu sou Max! Eu! Eu sou real! Você não pode me convidá-lo de outra forma! Por favor, não me convidá-lo, eu não sou eu. Ahn... Tá, não faz isso, por favor. Estou me dedicando a ser eu mesmo. Seu individual self é o que não é real. É simplesmente um conceito. O arquiteto... Arquiteto? Como eu poderia ter acredito em um arquiteto? Isso é ridículo! Eu devo perder a minha mente completamente. O que você está dizendo quase faz sentido. Nós existimos dentro dos nossos pensamentos, pensando que nós estamos em controle. Isso é isso, não é? Nós não temos controle... ... sobre qualquer coisa. É tudo... ... mentiras. Como eu não poderia ter visto isso? Mas como nós escaparámos... ... nos próprios? Você está arrasando, Max. Acho que a inimita ficaria satiado se eu vomitasse aqui no canto. O que aconteceu? Eu... ... me acordou. As ilusões que eu construí para mim se deram. Eu não estou mais interpretando. Eu estou... ... experimentando. Tudo... ... é perfeito. Talvez seja mais acurado dizer que eu estava perguntando as perguntas falsas. Eu entendo muito mais agora. Eu vejo tudo. Tudo. Tudo há para ser experimentado. Para ser vivido. Claro que há dor. E perdão. Mas a sofrimento é causada por tentar controlar a realidade. Clingindo ao jeito que você quer as coisas serão. Não gostando do jeito que elas estão. Eu estou... ... contento. Eu finalmente encontrei o que eu estava procurando. Mesmo que eu estava procurando o errado. E concluímos uma missão. A missão do Vigário Max. Vamos ver aqui rapidinho com ela. Então. Você encontrou suas respostas? Não tanto encontrou como... ... finalmente ouvido. Sim. É o meio convolutivo que construímos para nós mesmos. ... e eu vou tentar perguntar as coisas. Eu pergunto o que vocês dois estão falando, mas estou com medo de responder. É certo que você está. As palavras são... ... sobrevaladas. Melhor a gente ir. Beleza. Então, encontramos as respostas... ... para o Max. E, gente... Que alucinação maluca que rolou lá dentro. Sério. Mas eu achei muito interessante essa parte da história. É uma parte que é muito difícil de compreender. Eu fui tentando dar as respostas o melhor possível. Mas... Não é fácil você compreender 100% do que está rolando. É um questionamento filosófico todo muito grande que... ... que eles têm. E que me falta conhecimento para poder... ... dialogar de uma forma mais tranquila. Tem uns primatas gigantes aqui. É o que estava... A gente leu até numa... Num dos documentos ali. Um dos caras estava alegando que tinham macacos gigantes, né? Atrapalhando, né? As coisas deles. E, galera, é o seguinte. No próximo vídeo... Nós iremos fazer, então... A missão da dívida de amizade. Que é a missão do Félix. Que ele está apontando para onde? Para... A falível. Por que ele está apontando para a falível? Será que é porque é em outro local... De Sila? Pode ser outro local de Sila. E que aí a gente precisa... Viajar para esse outro local, né? Eu lembro que tinham duas plataformas. Que era a plataforma de pouso de Sila. E a plataforma de pouso de Hallow. Se eu não me engano. Eu vou até voltar de uma vez para a falível. Para ver se eu consigo... Viajar para essa outra plataforma de pouso de uma vez. E a gente termina o nosso vídeo. Por lá. Pegue mais estrelas enquanto você estava fora. Eu suponho que se as quartas de cruz falassem... Poderíamos colar camadas na caixa de carro. E vamos dar uma olhada. Eu estou em Sila. Mas nem aqui, nem a base de Hallow. Estão me mostrando muita coisa. Eu sei que é Sila que eu tenho que vir. Porque, ó. Está falando aqui, ó. Vá para a plataforma de pouso de Sila para bater um papo com ele. Opa! Eu tenho que bater um papo com ele. Cadê o nosso amigo? Será que eu tenho que fazer o seguinte? Espera aí. Já sei o que eu tenho que fazer. Está demorando um pouquinho mais do que eu imaginei. Mas, é tranquilo. Eu vou literalmente sair daqui e conversar com ele. Talvez daqui a gente consiga uma próxima localização. O que está na sua mente? Deixa eu te perguntar sobre Hallow. É, claro. Pergunta de onde. Você disse que Hallow foi seu mentor. Foi seu mentor. Eu era apenas um filho orçã lento, pegando os meus dedos secos. Clyde? Eu quero dizer que ele viu algum potencial em mim. Como ele não, ele apenas me levou. Então ele me levou. Me deu um lugar para viver. Me deu algo para acreditar. Do jeito que ele falava de revoluções, o Hallow deve ter feito alguns inimigos. O Clyde não era um idiota. Ele mantinha a cabeça, trabalhou muito. Ficou o que ele disse. Você não vai encontrar ele estando em uma caixa de sopa. Criando a tirania da caixa. Mas quando os Mardets tiveram suas costas voltadas? Oh, sim. Ele continuou a começar uma revolução. Ele disse que ele ia fazer algo grande. Aplausos No C Qs O que ele disse? Peraí. Qual que é a missão, ó. Se olha, você quer encontrar. Vai para a plataforma... De pouso dele e ensina, para bater um papo com ele. Eu estou na plataforma de pouso. O que está? O que está? O que está? Que ele está? Pouso, vambora, peraí. Vamo lá. Eu não pedi mais de fertilizantes que os avanços se trouxeram? Quem continua pedindo essas? O que está na sua mente? Sim. Eu não te disse? Sou secretamente o filho do orçamento do presidente. Abandonado na bãe de trás. Me deu uma resposta direta. Honestamente, antes de me pegar, eu estava vivendo na bãe de trás. Eu passei a minha vida lá, assistindo os avanços se derrubarem e se derrubarem. Eu sempre me perguntei quando meu avançar. Eu era o que as pessoas no Groundbreaker chamam de estalagem. Significa que eu era invisível. A vida continuou para todo mundo, mas não para mim. Eu tive que fazer o meu próprio caminho. Você era clandestina? Isso é o que nos chamavam. Orfãs com nenhuma família. Nenhuma companhia para nos levar. Nenhum lugar para ir, mas na base de trás. As palavras são um pouco mais gentil do que o Rungleach, mas o significado é tão claro. Se você não puder suportar seu próprio próprio, você não deveria estar no Groundbreaker. Como você fez? A mesma forma como todos nós fazemos. Eu olhei para o trabalho e esperava que alguém me dê um golpe. Pegar as caixas foi o único trabalho que eu consegui encontrar. Eu odeio todos os segundos. O Foreman e eu nunca acertamos. Certo incidente com o taco de lança-bom. Poderia ser que eu estava sobrereactivo. Um homem melhor poderia ter voltado o outro lado. Eu exercitado um pouco da... O que é a palavra? Relatividade? Mas, na outra parte... Abre-seitando a caixas com uma bola de bola de bola. Isso me sentia bem. Isso me sentia bem. Você deveria provar. Uh, se eu tivesse isso daqui eu poderia. Você poderia ter sido diplomática? Sim, eu quero dizer... Na teoria. Mas eu não teria se sentia meio que bom. Eu acertei uma verdadeira desculpa. Se você não me pegasse, eu ainda estaria em trás dos caixas. Esperando para o dia em que meu avião chegar. Sim. Eu acho que meu avião chegou no final. Eu tenho você a agradecer por isso. Obrigado por ouvir, boss. Vamos lá. Beleza, Ju. Conversei com ele. Carlo. Ó, eu vou só... Eu tô só pulando diálogo. Gente, tá... Eu não sei como é que eu faço mais nessa missão, não. Eu tô aqui, ó. Eu já tô aqui na plataforma. Base de Harlow. Ah, essa é a base de Harlow. Eu tenho que ir para a base dele. Próximo vídeo a gente vai. A gente faz isso. Eu faço isso depois. Mas no próximo vídeo a gente vai para a base de Harlow e conversa com o... Com o Felix lá e a gente vai ver. Eu fui burro aqui agora. Agora que eu tô notando que o nome do cara é Clyde Harlow. Eu esqueci disso. Tá. Vocês devem ter aí no vídeo. Se fosse uma live stream vocês provavelmente estariam aí, tipo, digitando no chat. Tipo, vá para a plataforma de Harlow. Você tá na plataforma errada. Agora que eu notei que eu tô na plataforma errada. Por isso que não funcionou, né? Mas... Beleza. Próximo vídeo nós iremos fazer isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo. Compartilhar com seus amigos. E se inscreverem no canal porque ajuda bastante. Lembrem também de clicar no sininho aqui ao lado de um botão de inscrever-se. Para receber notificações de vídeos novos do canal. Beleza? E galera, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu e... Fui!